Bem-vindo à melhor noite da região! Espaço climatizado, pub, camarotes, pista eletrônica embalada pelo melhor da house music, café virtual, a casa noturna mais badalada da região. Na Lotariohan você encontra linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine termix e ceva mix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajado. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui! Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho, o futuro. Colégio Melinho, em Lajado. Light FM, uma empresa da rede de áudio e comunicação. Estamos começando, neste momento, o programa TV Informativo, ao vivo, aqui na Light FM, toda sexta-feira, das 8h30 às 9h da manhã. Há uma conversa, boa música e também gravação para o programa TV Informativo. Na verdade, o programa é Light, na TV Informativo, que ocorre todas as sexta-feiras, a partir das 20h. E também, depois, durante a semana, você quer olhar no seu horário, quer ouvir e olhar o programa, o que acontece aqui na Light FM, www.tvinformativo.com.br. Para tornar atraente a nossa conversa e a boa música da qualidade Light FM, temos hoje aqui a grata satisfação de receber a Anne Sen e o Ayrton Bomer. Quem são eles? Eles são comendadores de um dos melhores eventos, um dos mais tradicionais eventos do Vale do Taquari, o Festival do Chucrute. E estamos em época de Festival do Chucrute, 47ª edição do Festival do Chucrute. Bom dia, Anne, bom dia, Ayrton. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Bom dia, tudo bem. Bom dia, tudo bem. Falar de Festival do Chucrute é um momento de alegria, falar de Festival do Chucrute é um momento de lembrar do nosso estômago de festa, bebida, confraternização comunitária, porque o Festival do Chucrute envolve todas as faixas etárias, envolve a família. E para começarmos nossa conversa, eu gostaria de pegar de vocês, assim, como funciona a logística do Festival do Chucrute, 47ª edição. Tantas coisas aconteceram neste período, em termos de eventos que vieram, foram embora. E o Festival do Chucrute ali, firme. Qual é o segredo para, em 47 edições, manter pessoas dedicadas, voluntárias? Qual é a jogada, hein, Ayrton? O que tu acha, Anne? A jogada, primeiramente, é uma promoção da comunidade evangélica, onde reúne todos os segmentos da nossa comunidade, e ali existem pessoas, todos nós, nós doamos ao Festival do Chucrute. Nós não cobramos nada, não ganhamos nada, nós nos doamos. Então, eu acho que esse é um dos grandes segredos do Festival do Chucrute. E nós estamos há 47 anos ininterruptamente. A comunidade evangélica, ela é a referência do festival, é através da comunidade, porque é chamado comendadores do Festival do Chucrute. Então, como funciona? Muda cada ano, ou fica um grupo base, porque para manter um padrão, uma qualidade para o festival, é necessário ter informação e conversa sobre um evento para o outro, né? Então, cada ano a gente muda três ou quatro casais, ficam dois ou três, né, ali que já estão há mais tempo, para manter aquele trabalho e dedicação que a gente tem pelo Festival do Chucrute, né? E vai ensinando os novos como, né, porque tem bastante trabalho sempre para fazer, né? São semanas de trabalho, meses de programação, e aí a gente consegue manter o ritmo do trabalho, né? Essa questão de envolvimento do trabalho, é a própria comunidade, são os próprios comendadores que fazem, tipo essa arrumar mesas, decoração, a alimentação e a música, que é a base, é tudo com vocês, comendadores? Sim, a alimentação é com a Oásica, as senhoras, né? As senhoras da Oásica. A Ordem Auxiliador de Senhoras, né? Sim. E a ornamentação, a comenda e os grupos de dança que ajudam ali no trabalho de ornamentar o salão, arrumar, né? Isso tudo envolve todos, né? As doze categorias de danças, né? De jovens que a gente tem, desde os três até os oitenta, né? Nós estamos falando em 47, 47 edições de Festival do Chucrute. No início, hoje a agenda, depois, nós vamos daqui a pouco tocar uma música e depois vamos falar sobre a agenda deste ano, mas hoje é uma agenda extensa. Ela, lá no início do Festival do Chucrute, como é que começou? Ele era, já tinha, tipo, dois sábados? Como é que funcionava? Era menor, devia provavelmente ser menor, mas qual era a proporção, assim, do Festival do Chucrute há alguns anos atrás? Não, ele começou bem menor, né? Sim, sim. Começou com o seu Adolfo Zibel, e um grupo de casais se reuniu e começaram a fazer os bailes, né, Anílio? E depois surgiu o Festival do Chucrute. Era tipo um baile de corais, né, assim, uma coisa assim. Ah, tá. Aí começou com o festival e depois o festival. E dos dois bailes, né, dois fins de semana, isso é de um tempo pra cá agora que, então, que... Pra atender a demanda também, né, do pessoal. Pra aproveitar, né, a ornamentação do salão, que é bem trabalhoso, né, inclusive essa semana já começamos a cortar cipreste, sempre tem quem doa, né, que o pessoal que poda as árvores e doa isso pra gente, né. Pra começar a ornamentação, então, domingo à noite, a gente vai começar já com a ornamentação do salão, que é muito trabalho, né. O salão tá... o centro comunitário, que é isso aí, está muito grande, né, então exige bastante trabalho da gente, né. Essa é uma pergunta que eu ia fazer, ele foi ampliado, a gente acompanhou através das notícias, já estivemos lá também. Entra mais gente agora, continua o mesmo número de pessoas, apenas mais confortavelmente. Como é que tá para a recepção já, para este ano, do Festival do Chucrute? Nós sentados, nós temos aproximadamente, com os camarotes, mil e trezentos lugares. Mas no segundo bar, do ano passado, nós servimos praticamente mil e oitocentas jantas. Ah, porque giram pessoas, né. Bom, vamos então, começamos bem, começamos falando um pouquinho sobre a história do Festival do Chucrute. Vou rodar música e daqui a pouco nós conversaremos, então, sobre a programação do Festival do Chucrute deste ano, neste mês, que é extensa e interessante, deliciosa e bonita. Vamos ouvir agora Titãs, 8 horas, 37 minutos, www.tvinformativo.com.br. Todas sextas-feiras, canal 20 da NET, programa Light, música e informação, e uma conversa de interesse da Sociedade do Vale do Taquarim. Quis evitar teus olhos, mas não pude reagir Fico à vontade então Acho que é bobagem, a mania de fingir Na Light FM, Light News, você bem informado Light FM 91.7, www.tvinformativo.com.br Qual é a ligação? Nós fazemos o programa ao vivo toda sexta-feira, a partir das 8 horas e 30 minutos E a TV Informativo grava e repercute para você no canal 20 da NET, a partir das 20 horas E também no site da TV Informativo, no ícone Light, você vê o que acontece Todas as sextas-feiras, das 8h30 às 9h, aqui no estúdio da Light FM Hoje estamos falando sobre o 47º Festival do Xucrute Que ocorre em maio, no município de Estrela Estamos com os comendadores, a Anne Sen e o Ayrton Bomer Estão nos contando, já na primeira parte do programa Nos falaram sobre a história, como funciona a logística Que é da comunidade luterana, evangélica, de Estrela A UASI faz a parte da alimentação E temos então agora um momento interessante, Anne e a Ayrton Que é falar sobre este ano, de fato, vamos à parte prática Que tem uma agenda extensa, o 47º Festival do Xucrute E conforme vocês vão nos passando as datas e a programação A gente vai conversando sobre cada um dos itens, né? Começa... eu tenho aqui um folder em minhas mãos Começou no dia 13 de abril Começou já 13 de abril, numa sexta-feira Com o lançamento oficial 1º de maio foi a entrega de brindes, né? Divulgação no pós, com o dia do trabalho Foi no feriado, sim, bem movimentado até Isso 5 de maio foi no sábado passado Os desfiles típicos de Estrela Lindo, estava Uma coisa tradicional do Festival do Xucrute Envolveu toda a comunidade Uma barulheira no bom sentido, bonita A gente ouvia, moro perto do centro de um lançamento Vale salientar uma coisa A procura por mesas depois do desfile, ela aumenta um pouquinho O pessoal começa a se entusiasmar com o festival Então aumenta a procura por mesas Entrar no espírito Depois nós ainda vamos falar detalhadamente sobre essa questão de procura de mesas E 19 de maio, sábado Primeiro baile típico E aí, com a Ayrton E aí, Anny, como é que funciona o primeiro baile? O que tem na apresentação do primeiro baile? Muitos, quem talvez da comunidade estrelense vai todos os anos E diz, não, mas eu sei o que tem Mas temos ouvintes em todos os cantos Gente nova querendo ir a uma Fazer uma coisa diferente Ir a um baile diferente Festival do Xucrute E eles não sabem como funciona Como é que é a logística do baile do Xucrute? O baile do Xucrute, ele tem lugares numerados Ele começa exatamente às 8 horas Isso é uma coisa que nas visitas que a gente faz Para a Palácio Piratini, Assembleia Legislativa As pessoas destacam Mas eu fui lá, era para começar às 8 horas Começou as danças e a janta Então, é uma coisa organizada Todos os bailes, 8 horas em ponto, né Começam as danças E o pessoal pode se servir para jantar Interessante E os shows, porque tem apresentações E tem baile Dos 12 grupos de danças folclóricas Começa pelos pequenininhos, né Começa nos pequenininhos 3 aninhos e aí 10h30, por aí já Então, todos os grupos se apresentaram, né E aí bailão Não, daí vem o show principal da noite É, tem um grupo especial de danças É, o grande show Que é o grupo especial dos comendadores Comendadores, né Não dá nós trabalharmos o ano inteiro E não poder nos apresentarmos também E a gente sempre arruma um tempinho para ensaiar, né Nós ensaiamos durante o ano também E nos apresentamos Então, isso é desde o ano passado Que a gente começou a se envolver com a dança também Ter seu momento de glória também Ah, é muito legal isso ali É muito legal Este ano, o grupo que se apresentará no primeiro baile Eu não sei se é o mesmo grupo nos dois bailes Como é que... Não, são os 12 grupos da comunidade, né Sim, não, mas depois o baile em si O conjunto O conjunto, o rap e o braço Rap e o braço Salvador do Sul é um conjunto bom Nós fomos de diversos locais vê-los se apresentarem E gostamos E o segundo baile? O segundo baile é banda Canexo Que já é tradicional fazer o segundo baile do Xucrute Mas assim, basicamente, musicalmente É bandinha e tradicional, né Muita bandinha Muito bem É alegria, né Isso aí Temos aqui na programação também 20 de maio, domingo Café colonial por quilo Como funciona? É aberto a comunidade? Tem que comprar cartões antecipados para o café colonial? Como é que é a logística do café colonial? O café colonial é... É a apresentação dos grupos, né E junto, então, o café colonial Mas não é necessário comprar cartão A pessoa vai lá, toma seu café Porquê? Se quer ficar até mais tarde ali Já tomar o café da noite Já pode ficar ali Que o café é servido, né Mas não é obrigatório, né E também não é cobrado o ingresso A única coisa que a gente pede Então, um quilo de alimento Que nós temos assistência social na comunidade, né E é doado esse alimento Para assistência Que vai repassar isso para as famílias carentes Eu vou provocar vocês um pouco Para provocar o ouvinte também O que vai nesse café colonial? É bom ouvir falar sobre coisas boas Que vão num café colonial Ainda mais nessa hora da manhã, né Só de pensar a gente começa a engordar, né Exatamente Tem o café preto, café com leite Doce, salgados Cuca, linguiça, chá É tradicional alemão mesmo É feito pela padaria Bruxel Nos últimos dois anos Sim, sim Então... Tortas, salgados, doces O que você pode imaginar, né Dá para comer e ficar Uma boa quantidade de horas Sem comer mais nada Depois, né Com certeza Muito bem É uma tentação, né Estamos falando sobre o 47º Festival do Chucruti Falando sobre a agenda do 47º Festival do Chucruti Falamos sobre os bailes Um baile é no dia 19 de maio Dia 20 de maio, domingo Então é...